Vem pra cá, deixa eu conversar com a minha querida Dai Oliveira. Dai, minha querida, vem aqui ao vivo comigo. Bom, primeiramente, ô Dai, onde você tá aí? Fala pra gente, por favor, antes da notícia. Passa pra gente onde você tá, bom dia. Olá, Rude, bom dia a você, a toda a nossa equipe, bom dia também a toda a audiência do TVC Agora. Rude, eu estou aqui próximo ao Ginásio Municipal de Esportes, na Avenida Clodoaldo Garcia. Estou numa sombra boa aqui, porque olha o sol deste horário, às vezes, judia um pouco da gente, viu? E eu vou dar já já uma notícia a respeito de um fato policial que aconteceu aqui na Avenida Clodoaldo Garcia, Rude. Agora, ô Dai, faz um favor pra mim, eu tenho certeza que quem tá em casa agora assistindo também o TVC quer dar uma olhada nisso, porque esse horário entre 11 e meio-dia, tem muita gente, né Dai, que tá saindo do trabalho, indo pra casa. A gente sabe também que a Avenida Clodoaldo Garcia, a continuação ali da Filinto Miller, é um ponto bastante movimentado, onde muita gente acaba usando pra ir pra casa ou voltar pro trabalho. Como que tá o movimento por aí agora, ao vivo? Então, você que tá acompanhando aqui o TVC, movimento neste momento na Clodoaldo Garcia. Mostra pra gente, por favor, Dai. Ouvindo? Vamos mostrar o movimento da Clodoaldo Garcia, né, esse horário de almoço, muita gente saindo do trabalho, indo pra casa. Certo, vou pedir pro nosso repórter cinematográfico mostrar justamente pessoas voltando da escola. Vou pedir pro Max, sem mesmo tirar do tripé, só fazer um breve movimento aqui na Avenida, Max, pra mostrar o movimento na Avenida Clodoaldo Garcia. Muitos carros passam por aqui, né, alunos voltando da escola neste momento. E às vezes, Rúdi, até complica pra ouvir, porque como passam muitos carros, muitos caminhões, o áudio some, né? Ao vivo é assim, o repórter às vezes sofre um pouco, mas a gente dá um jeito. Bom, Rúdi, sobre o fato que aconteceu aqui na Avenida Clodoaldo Garcia ontem, na tarde de ontem, os policiais precisaram comparecer em um estabelecimento comercial aqui na Avenida Clodoaldo Garcia. E isso foi por conta de denúncia, tá? Sob alegação de que um homem estaria dentro deste estabelecimento comercial, uma loja de material de construção, consumindo droga. Quando os policiais chegaram até o local, eles falaram com este homem, o autor, né, da suspeita, e conversaram com ele durante as abordagens. E ele confessou que pouco antes dos policiais chegaram, ele havia feito uso na própria loja de maconha, e ele se declarou ser o proprietário. Ele disse que também na prateleira tinha mais uma porção de maconha escondido, cerca de 18 gramas. E durante as investigações policiais, foram encontrados também 13 munições para uma pistola 380. Rude foi dado voz de prisão, ele foi conduzido imediatamente para a delegacia pelo consumo e porte de droga, e também pelo porte ilegal de arma de fogo, porque por mais que a pessoa possa ter a posse desta arma, né, a pistola calibre 380, ele não tinha o registro, não tinha o porte legal para ter esta arma. Então, ele foi conduzido para a delegacia. E também, né, principalmente porque não se faz uso de droga em lugar nenhum, e principalmente num lugar público, dentro de um estabelecimento comercial. E aí vem a importância da denúncia. Que a gente sabe, eu sempre falo aqui, a denúncia é anônima, os policiais militares sempre reforçam isso também. Ela pode ser feita através do 190, canais de telefone, canais de WhatsApp. E nós vemos que muitas ocorrências aqui em Três Lagoas, muitas prisões têm sido concretizadas, têm sido efetuadas pelos militares, justamente fruto de denúncias anônimas. Isso ajuda muito o trabalho da polícia militar aqui de Três Lagoas. Eu volto com você, Rude. Obrigado. Obrigado.